Ganhe diamantes. Vem cá que a Tati explica. Essa é uma promoção muito especial para quem participa das transmissões ao vivo como patrocinador. Enviando uma estrela da sorte que vale 10 diamantes, você pode ganhar vezes 1 até vezes 3.888 ou então você pode não ganhar nada. Então tem essas três opções. Quanto mais estrelinha da sorte você jogar, mais chance você tem de ganhar diamantes de volta. Vezes 1 é igual a 10 diamantes, sempre multiplicado por 10. 3.888 são 38.880 diamantes. Existe o nível iniciante, onde você pode enviar vezes 1, vezes 11 ou então vezes 20. E tem o nível avançado, que é vezes 66, vezes 199 ou vezes 786. Segundo a diretriz do Quai, se você faz tentativas mais altas, você tem uma chance maior de receber mais diamantes de volta. E aí